Quando pessoas se unem para fazer o bem, a solidariedade não tem limites. Esse é o espírito que move os mais de 300 voluntários da Avro, a Associação dos Voluntários do Hospital Regional do Oeste, lá de Chapecó. O trabalho deles é grandioso. São inúmeros os auxílios prestados aos pacientes mais carentes da região. Fica comigo que hoje a gente recebe a Edia Lago, que é presidente da Avro e tem muita história e amor para compartilhar com a gente. O Rede de Inclusão está no ar. Bem-vinda, Dona Edia. É um prazer ter a senhora aqui. Obrigada. O prazer é todo nosso de poder mostrar o trabalho de pessoas tão valorosas que fazem parte da Associação dos Voluntários do Hospital Regional do Oeste, que nós carinhosamente chamamos de Avro. E a Avro completou, nesse ano, 20 anos já de trabalho, dedicação ao próximo. E 16 desses anos, à frente da presidência está a senhora. Sim, 20 anos de muito trabalho, de crescimento. Somos ainda uma entidade jovem frente a outras entidades, mas o trabalho foi muito ampliado frente às necessidades locais e regionais. Vocês foram sentindo essas mudanças e foram se adaptando? Sim, fomos crescendo, adaptando, vendo as necessidades, atendendo principalmente as solicitações dos nossos hospitais, mas também da região, da comunidade. E a gente foi evoluindo nesse tempo, junto com valorosos voluntários, além de centenas e centenas de colaboradores. A nossa região é muito solidária e as necessidades são grandes, mas o nosso trabalho também tenta suprir ao máximo. A Avro fica do ladinho ali do Hospital Regional, atende esses pacientes ali do Hospital Regional do Oeste, mas também atende outras unidades, né, Dona Edja? Sim, nós fui crescendo a entidade e a gente sentiu a necessidade de dividir, eu não dava mais conta de atender o grupo. Então, nós separamos o núcleo sede e o núcleo hospital. Então, no núcleo hospital é feito mais o trabalho espiritual, ecumênico e psicológico, e no núcleo sede são feitos os trabalhos materiais que vão ajudar no bom funcionamento do hospital, dos nossos hospitais, especialmente os pacientes mais carentes e seus familiares. E a Avro atua, então, dentro do hospital, tem uma unidade e também a parte externa. Explica um pouquinho melhor pra gente. Sim, à medida que a nossa entidade foi crescendo, o número de voluntários foi aumentando, as nossas ações foram sendo visualizadas pela comunidade, nós sentimos a necessidade de dividir em dois grupos, dois núcleos, o núcleo hospital e o núcleo sede, sendo que o núcleo hospital ficou com a parte psicológica, ecumênica, enquanto que na sede nós fazemos os trabalhos materiais, dando uma infraestrutura, ajudando o hospital no seu funcionamento, melhorando as condições dos pacientes internados, com ênfase para os pacientes mais carentes e seus familiares. E como que é? Quem são essas famílias, dona Ed? Elas passam por uma triagem? Quem faz essa triagem pra tentar entender, ah, essa família precisa de ajuda, a Avro vai dar esse suporte? Por exemplo, o paciente carente não tem condição de trazer fraldas, a família não tem condições, o hospital não recebe de outras fontes e também não tem recursos pra suprir esse setor. Então, nós fabricamos em torno de 43 mil fraldas por ano, são entregues gratuitamente aos pacientes carentes e também o absorvente maternidade, que é uma necessidade muito grande, né? Inclusive, elogiam que o nosso absorvente é melhor que o comprado, porque ele é uma manta de largura 16, enquanto na farmácia os absorventes têm largura 12 centímetros. Fabricamos também as fraldas infantis, porque nós atendemos as mãezinhas carentes com enxovais de bebê, além de suprir os materiais que o enxoval do hospital necessita. Então, na verdade, a Avro, ela é esse suporte, esse coração todo aí pra família, né? Dos pacientes internados mais carentes e também pro hospital, acaba sendo um aliado total do hospital, né, dona Ed? Na realidade, nós atendemos a todos os pacientes, porque se é um apoio psicológico, uma visita, nós temos no nosso quadro de voluntários, temos padres, pastores e voluntários que atuam dentro do hospital. Nós temos, então, o Posso Ajudar, que recepciona as visitas e encaminha dentro do hospital, muitos não sabem se dirigir. Temos os Amigos da Alegria, que fazem uma recriação, um grupo interessante. E temos lá a capelania, o grupo ecumênico, o grupo de evangelização, não apegado a uma religião, mas ecumênico. Então, esses ali, é um apoio que eles recebem dentro do hospital. Nós atendemos também, além do hospital regional, o Hospital da Criança e o Hospital de Nossa Senhora da Saúde de Coronel Freitas, que fazem parte do grupo. Então, em outros materiais que nós fornecemos, seja pijamas, seja roupas infantis e adulto, na realidade, nós dizemos que a Avro acompanha a comunidade chapecoense e regional desde antes do seu nascimento até a sua partida. Porque antes do nascimento, nós participamos dos cursos de gestante, do mês de amamentação. Outubro, temos o projeto do sapatinho vermelho, que quem sabe que está grávida ou quando sai do hospital, é um sinal de sorte, sai com o sapatinho vermelho. Os enxovais de bebê, sempre que necessários. Depois, durante a sua vida, os pijamas hospitalares e bermudas. E na sua partida, nós confeccionamos o cobre óbito. Um outro aspecto são as cestas básicas. Existem em torno de 3 mil pacientes em quimioterapia e radioterapia. E a assistente social, a enfermeira-chefe, a nutricionista, selecionam os 100 pacientes mais carentes. E nós entregamos mensalmente uma cesta básica para eles e seus familiares. É um trabalho enorme e eu posso comprovar, porque eu estive em Chapecó com a minha equipe, com a nossa equipe, né? E a gente conseguiu visitar, então, a sede da Avro e acompanhar de pertinho o que esses voluntários, verdadeiros anjos, fazem por lá. Vamos assistir? É do ladinho do Hospital Regional do Oeste, em uma estrutura simples, mas cheia de amor, que cerca de 300 voluntários trabalham todos os dias para oferecer mais qualidade de vida aos pacientes carentes da região. E são inúmeros os auxílios prestados. Máquinas e voluntários não param nunca. A Maria é voluntária da Avro há 15 anos. Ela atua no setor do kit do bebê. O enxoval tem cerca de 30 peças, mais um pacote de fraldas. Por ano, a Avro entrega mais de 400 enxovais. Para nós, é carro-chefe, essa questão do amor, de receber a criança a acolher, trazê-la ao mundo já aquecida. Nós passamos por experiências tão difíceis, vendo crianças chegando ao mundo e não tendo um coelhinho para serem cobertas. E isso mexia muito com o nosso coração. E isso fez com que nós tivéssemos muita vontade, muito desejo de ampliar o nosso setor do kit de bebê. Então, cada pecinha que se faz, nunca se pensa como será, como não será. E sim, quem irá receber, que receba esse aconchego, esse amor, esse carinho. Outro projeto importante é a doação de cestas básicas para as famílias dos pacientes oncológicos. Eles recebem o kit durante todo o período de tratamento. Por mês, a Avro entrega cerca de 100 cestas, com itens de higiene e alimento. E quando eles percebem uma nova demanda, logo nasce um novo projeto. Agora, por exemplo, a instituição está com uma campanha de arrecadação de tampinhas. A gente sentiu a necessidade de ampliar os nossos trabalhos, né? E houve uma procura muito grande de andadores, cadeiras de roda, cadeiras de banho, pós-pandemia. Porque antes a gente atendia mais os acidentados, as pessoas carentes que vinham do hospital para cá. Mas aí, agora, a gente implementou esse projeto, né? E estamos fazendo o recolhimento de tampinhas plásticas, para que depois a gente consiga reverter esse recurso para a compra de novos andadores. No andar superior, também são realizados projetos especiais. Essas peças lindas são produzidas por artesãos voluntários. E todas estão à venda. A Líria está na Avro há 14 anos, produzindo sua arte com muito amor. O artesanato tem essa oportunidade que nos faz crescer na criatividade e no prazer de ver uma peça que é diferente, que é só tua, que é especial, na verdade. Então, o artesanato nos faz, assim, nos realizar. Sem contar que esse voluntariado também é um voluntariado que ajuda uma entidade, que ajuda o hospital. E a gente sabe que o hospital tem muitos precisando. E eu, que não sou boba nem nada, fui logo escolhendo uma peça. Olha que bolsa linda! Artesanal, única e um produto solidário. Falando em produto solidário, no mesmo andar também funciona o brechó da Avro. A loja abre ao público duas vezes por semana, terças e quintas. O valor acessível das roupas contribui para que famílias carentes tenham acesso ao vestuário. E o dinheiro das vendas ajuda nas despesas da ONG. As pessoas doam as roupas aqui para nós e a gente vende por um preço bem pequenininho, mas que faz toda a diferença para todas as pessoas, né? Porque tem pessoas muito carentes que vêm comprar, mas tem de todos os tipos. E a gente tem roupa de todo que é tipo mesmo. Tem que vir com calma, procurar, porque como a gente tem um espaço meio pequeno, as coisas ficam meio amontoadas. Se você fizer com calma, você vai achar peças maravilhosas. Ah, mas logo, logo isso vai mudar. O sonho da sede própria já é realidade. E a intenção é inaugurar o novo espaço no ano que vem. Parabéns, Avro! Vocês merecem. E muito! Poucos rostos e muitas mãos, né, Dona Edja? Exatamente. Nós somos um time. Não é eu, mas lá somos nós. Porque todos trabalham sem pretensão. E os nossos voluntários dizem que eles se sentem recompensados, que o maior benefício é para aquela pessoa que está lá trabalhando e sabendo que vai ajudar outras pessoas necessitadas. E nós temos um grande apoio da comunidade. Um ponto forte da associação é o meio ambiente, a sustentabilidade. Então, nós arrecadamos tampinhas, tampas e tampinhas de plástico, que são vendidas. Já compramos brinquedos para as crianças dentro do hospital, porque os técnicos dizem que dando um brinquedo, na hora da criança fazer um exame, não precisa anestesia. Economiza hospital no medicamento e economiza a saúde da criança, que não precisa submeter. Então, ele faz um exame brincando com esse brinquedo. Já compramos para também, demos muitas vezes para a castração de animais e hoje, pela grande necessidade de andadores, o que nós vamos vender será revertido em compra de andadores. Os lacres também entregamos para uma outra empresa e recebemos cadeiras de rodas que são doadas. Encaminhamos todo o material reciclável para os catadores, os recicladores da Vila Betinho. Temos também um trabalho no Borbo, apoiando famílias. Então, a gente estende até onde pode, sempre pensando no bem das pessoas e da comunidade. Não temos nenhuma pretensão, ninguém está lá que queira aparecer, não temos vinculação política, inclusive não recebemos verbas de lugar nenhum, a não ser a solidariedade das empresas, das pessoas e o trabalho dos próprios voluntários. É, a gente esteve lá e deu para perceber todo esse amor de vocês mesmos, dos voluntários e essa movimentação que acontece realmente ali da Avro. Sai do hospital, teve gente passando ali para pegar cesta, para pegar, conversar, explicar a situação da mãezinha que está internada e que vai ter um bebê, a gente percebe todo esse acolhimento. E a boa notícia, como eu falei na matéria, é que agora a Avro vai ter uma sede própria, né? Sim, depois de 20 anos pagando aluguel, né? Um dinheiro que poderia ser aplicado em benfeitorias, em melhorias, mas mesmo assim muito gratos, porque a pessoa que nos aluga cobra um aluguel simbólico. A gente sabe que aquilo vale muito mais. E estamos num prédio de 600 metros quadrados e agora estamos iniciando a construção da sede própria num prédio de 1.200 metros quadrados. Então, vamos dobrar o tamanho. Inclusive, temos novos projetos, além do curso de costura para as presidiárias do regime semiaberto, outros cursos profissionalizantes. Muitas novidades teremos em breve. É um desafio, mas nós contamos novamente com a solidariedade da comunidade. E merecedores, né? O espaço que eles estão, acolhe eles, mas realmente está apertadinho, está ali, eles estão se resolvendo por lá. Então, essa sede é muito merecedora. E eu acho que vale a gente destacar, né, Dona Ed, que vocês não têm verbas permanentes. E vindo aí uma nova sede, eles vão precisar de mais ajuda ainda de toda a comunidade, enfim, para conseguir que esse trabalho dê continuidade, né? Sim, nós vamos continuar, mas também sabemos que vamos ter o apoio da comunidade, porque quando eles veem que é um trabalho sério, né, que não temos pretensões outras, não há segundas intenções, todo mundo vem, assim, de boa vontade. E nos orgulha também todos os catarinenses, né, principalmente o pessoal do Oeste, né, por ter uma associação tão presente assim, Dona Ed. O nosso tempo é curto e a gente só tem a agradecer a sua participação aqui com a gente, esse trabalho lindo que seja e que tenha vida longa, Avro. Nós agradecemos o destaque, o convite, o destaque da TVA, que com isso mostra o nosso trabalho, com certeza mais doações virão, mais pessoas vão se agregar, vão conhecer o nosso trabalho. E continuamos trabalhando. Um agradecimento especial aos nossos voluntários, voluntárias guerreiros, heróis, que durante a pandemia, mesmo com todos os cuidados, mas foram até a associação, dois numa sala, dois na outra sala, e tiveram a coragem, né, de saber que tinha gente que precisava mais. E com isso nós contribuímos, melhorando as condições. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão, Dona Ed. Obrigada. E é com essa mensagem linda que a gente encerra o programa Rede de Inclusão de hoje. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Até lá.